Revelando os babados, de quem será hoje, hein? Eita, meu povo, é babado, viu? O Ítalo chegou aí, enjoou uma pessoa junto com sua turma, e todos bem empolgados. Quando chegaram aí perto do apartamento, procuraram a chave. Hum, cadê a chave? Não acharam essa chave. Têm que bagunçar as malas aí pra procurar. O Eero disse que não sabia onde tava, e a Daninha. Depois a Daninha até ela mesma achou a chave, foi babado, viu? E o Ítalo aí, quando entraram aí no apartamento, o Ítalo se jogou aí no sofá e deu aquele belo descanso. E logo, logo, o Ítalo foi fazer, experimentar aí do look dele, do casamento. E levou a Laurinha junto e pediu pra Cat tomar conta dela. E olha só o que a Laurinha aprontou lá, é babado, viu? E o Eero está muito feliz aí com os looks deles aí que estão experimentando. E vocês estão curiosos pra saber de tudo? Confira tudo aí no vídeo e deixa aí aquele lindo comentário. E ative seu sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. E curte muito, porque vocês me ajudam. Eu tô de ouro. Achou, Cat? Então foi tu, não foi, Cat? Foi não, gente. Quando me dá... Mentira! Fala baixo, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Quando me dá as coisas, eu guardo. Aí, no carro, eu já falei, Cat, cadê a chave? Ela jogou pra mim, não teve como. E eu não sabia. Aí, a primeira vez que ela me deu a chave, eu guardei. Só que depois, quando desceu pra lá buscar os cachorros, eu devolvi. Aí, ela foi dormir pra chave. O que é que tu... Não é? Não é, começa não. O que é que tu acha disso, hein, Lauda? Não sei. Sabe, não? Sim. Ah, Cat, ele botando culpa no teu pai, ó. Tu acha certo isso? Eu só quero entrar, você tá muito cansado. E assim, ó, carregadinhos. Carregadinhos. Chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que boca é essa, Laura? Que? Essa boca assim de... Parou, né? Carregadinhos. Carregadinhos. Chegamos. Chegamos. Começou, Laura? Chegamos bem. Já chegamos bem. A viagem foi incrível. Pacaquinho. Laura. Eu, hein? Eu, hein? Comece de imitar, não, viu? Vai imitar, não. Laura. 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 Parou. Parou. É só achar a cota, né? Eu quero achar a chacota, hein? Olha, ó. Eu quero achar a chacota, hein? Parou, Laura. Parou. Parou, Laura. Parou. Parou, Laura. Parou. Parou, Laura. Parou. Parou. Que preguiça. Tamo aqui esquentando as comidas fitness da outra vez, que é umas comidas que duram, né? Suas marmitas fitness que ainda tem aqui na geladeira. Pra gente comer todas felizes. Comendo comida fitness. Enquanto não fica pronto, eu tô relaxando meu corpo aqui, gente. Viagem de carro, amassa essa babada, tá vendo, menina? O corpo parece que três caminhões passaram por cima, menina. Ó, presta atenção. Olha pra mim. Tá menina ali pra vai minha roupa do casamento. É. É pra se comportar, viu? Viu. Olha pra mim. O que é? O que é? Senhor. Senhor. É pra se comportar, viu? Viu. Ok, né, Laura? Ok, hein? E essa cara que vai aprontar, é o quê? Ah. Laura. Laura. Ô, Laura. Ô, Laura. Parou. Parou. Eu tô falando sério com você. Eu quero sério com você. Laura. 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 Brincando. Brincando mesmo, né? É uma brincadeira. É, brincadeira chata, meu. Laura. Tô muito triste com você, viu? Olha o que ela tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo cabelo de Kathleen. Ela botou o cabelo de Kathleen como se fosse dela. O que é isso, Laura? Meu Deus, que menina é essa, hein? Eu tô com o cabelo. Eu tô com o cabelo. Eu tô com o cabelo. Ela tá jurando que é dela. O quê? Eu... Luz no chão, é bem legal, é bonito? É. Tu gostou? Gostei. Gostou? Vamos entrar agora. E aí, mulher, só eu pra dar um chá de cadeirinho tudo assim, né? Eu tava com fome, hein? Se comportar, viu? Tu vai comer doce essa hora? Vai, né? Eu vou deixar, não. Eita. Eu quero, eu vou agora pra mim. Ei, ei, vem aqui. Ei, ei, Rami, tem uma conversa séria. Ei. Muito obrigado, moça. Muito obrigado, moça. Obrigado, moça. Vai dar um abraço nela, vai dar um abraço nela, vá. Linda. Linda. Agora eu vou comer. Ei, ei, vem aqui, Rami, tem uma conversa séria, linda. Ei, psiu. Que? Que é? Que é? Nós combinamos que vai me chamar de sem. Sem. Ei. Senhor. Senhor. Então, Laura, aí vai dizer o quê? Senhor. Senhor. Vem cá, Laura. Que? Que é, Laura? Senhor. De novo, vai, volta pra lá pra me chamar de novo. Senhor. Vai que eu vou te chamar de novo, vai. Senhor. Vai que eu vou te chamar. Ei, Laura. Que? Que é de novo, Laura? Senhor. Laura. Que? Como é que diz? Senhor. Pronto, vou de novo. Laura. Que? Laura. Senhor. Não, na mesma hora que eu falar. Laura. Que? Laura. Ó. Então, Deus e você também, viu? Tá bem. Laura. Que? Laura, de novo, Laura. Que? Laura. Senhor, Laura. Senhor. Pois, de novo. Laura. Senhor. Senhor. De novo, Laura. Senhor. Ah, vem aqui, dá um cheiro de pai. Ei, como vai perto. Mas você vai comer esses doces depois do mim. Não. Não vai comer agora não. Tá bom? E por quê? Porque vai levar pra casa, pode ser? Ai, um mobilito, coração. Mas abre em casa, pode ser? Não. Pode ser? Já bebeu, migal? Não. Tem que beber daqui a pouco. Venha não, viu? Eu não quero mais nada. É o quê? Tu não tá com fome mais, não? Tô, não. Olha pra mim. O quê? Vem aqui, para ter uma conversa séria. Tá com fome, não? Tô, não. Jura? Juro. Eu juro, pai. Eu tô com fome, não. Tá, não? Tô, não. Então, eu vou deixar tu comer o doce. Quando chegar em casa, toma o mingau. Eu não quero. Não, pô, também vou deixar o meu doce, não. Tu come o doce. Vem aqui. Tu come o doce, depois come o mingau, pai. Tá bom? Tome o doce, não. Vem cá, vamos conversar. Tá com fome, sério. É. Vem cá. Se eu deixar tu comer o doce agora, quando chegar em casa, toma o mingau? Ah, tá bom. Ah, sim, sim. Ah, tá bom. Tu toma, quando chegar... Toma. Olha pra mim. Laura. O quê? O quê, Laura? Sim, sim. Eu. Tu vai tomar quando chegar em casa? Sim. Aí tu comer agora o doce, é? Aí quando chegar em casa, toma o mingau, né? Sim. E se eu mostrar um pedacinho desse look? Que coisa mais bonita é essa, Laura? Meu Deus. Meu Deus. Obrigado.